O desaparecimento da Cristina, então, foi relatado por uma das filhas dela no dia 22 de outubro e de acordo com esta filha, ela estaria desaparecida desde o dia 17 de outubro. Bom, inicialmente, então, quando eu despachei essa ocorrência, eu já verifiquei que não era um desaparecimento normal, que deveria ter, sim, que havia alguma coisa errada com aquele desaparecimento. Porque a filha relatou que o companheiro, então, o companheiro da Cristina tinha dito a ela, a filha, que tinha tido um desentendimento com a Cristina na noite do dia 17 e que havia dado a ela a quantia de 800 reais para que ela alugasse uma casa em Camacuã e fosse embora. Diz que a Cristina, que quando ele acordou na madrugada do dia 18, por volta das 5 horas da manhã, a Cristina não se encontrava mais na residência do casal e tinha levado consigo, então, um documento, telefone e um cachorro de estimação dela. Achei estranha a situação, a filha narrou que ela nunca havia desaparecido desta forma, que ela já tinha saído da casa do companheiro, mas não desaparecido desta forma. Então, desde o primeiro momento que a ocorrência chegou nas nossas mãos, nós já começamos a investigar o caso. Porque eu imaginei que se tratava, então, de um feminicídio. Fomos até a residência do casal, conversamos com vizinhos que disseram que o casal tinha bastante brigas e intimamos o companheiro, então, para ser ouvido nessa delegacia. Ele foi ouvido e o depoimento dele, ele narrou a situação semelhante à da filha. Mas, como nós já tínhamos a informação de uma vizinha que havia visto ele chegando por volta das 5 da manhã, nós questionamos ele sobre esse fato e ele nos disse que tinha levado o filho, ele tem um filho com 9 anos, com hidrocefalia, que ele tinha levado o filho até a UPA da Viegas. No mesmo momento que ele disse isso, uma equipe de policiais se dirigiu até a UPA da Viegas e verificou que a informação não era verdadeira. Ele não tinha estado com o filho naquele local no dia que ele tinha nos descrevido. Então, ouvimos testemunhas dessa vizinha e um outro vizinho lá encontrou uma camiseta da vítima a um quilômetro de distância do local. Então, diante de todas essas oitivas e incongruências, eu o representei na sexta-feira pela prisão temporária do companheiro da Cristina. Prisão essa que ainda não tem resposta do Poder Judiciário. Mas, no sábado, familiares do companheiro dela procuraram um policial civil e disseram que ele havia confessado o crime e que ele estava disposto a mostrar para a polícia onde tinha jogado o corpo da Cristina. Então, nós deslocamos com ele e com os bombeiros até a localidade de Goiado do Colégio onde, então, ele nos mostrou o local aproximado que ele tinha desovado o corpo e lá nós encontramos o corpo da Cristina, então, na localidade de Goiado do Colégio. Interrogado, então, na delegacia, ele confessou o crime. Ele disse que na noite do dia 17, ele teve uma discussão com ela, que ela já estava embriagada quando ele chegou em casa do trabalho. Teve uma discussão com ela, um desentendimento, que ele estava cozinhando, estava com uma faca na mão, uma faca cuja lâmina tinha 25 a 30 centímetros. E no calor da discussão, então, deu uma facada na altura do abdômen da Cristina e, de acordo com ele, ela já faleceu, então, morreu naquele momento, caiu já desacordada e ele viu que ela tinha morrido. Ele disse que se apavorou, então, quando viu que tinha matado a companheira e, por não saber o que fazer diante daquela situação, colocou o corpo dela embaixo de uma cama não da cama do casal, de uma cama de um outro quarto no dia seguinte foi trabalhar, levou o filho, largou o cachorro perto da pai onde o filho fica durante o dia, durante alguns dias da semana e na madrugada, então, do dia 19, ou seja, depois, mais de 24 horas depois do homicídio da Cristina, ele resolveu, então, colocar o corpo dela no porta-malas do veículo e levou até a localidade de Goiado do colégio. Eu já representei pela prisão temporária dele, mas ainda não tenho manifestação judicial, pelo menos eu não vi nada até ainda esta manhã, mas agora, diante da confissão e que, diante do encontro já, né, do corpo, eu vou já pedir ao juiz que, em vez de prisão temporária, decrete a prisão preventiva e, de acordo com a legislação eleitoral, nós só podemos cumprir a prisão se deferida a partir de amanhã às 17 horas.